O câncer de mama é um dos três tipos de tumor de maior incidência e é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Os dados do Brasil são alarmantes, como destaca o oncologista Fábio Reder. Ele é o câncer mais incidente nas mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma. Estimos que sejam cerca de 2 milhões de novos casos em todo o mundo. A gente espera que em 2020 no Brasil seja quase 70 mil casos e próximo de 18 mil óbitos. Então os dados mostram que uma a cada 12 mulheres provavelmente vai ter o câncer de mama ao longo da sua vida. Nesse contexto, o Outubro Rosa se torna uma campanha de extrema importância, já que tem o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a prevenção do câncer de mama. O diagnóstico precoce da doença aumenta consideravelmente as chances de cura da paciente. O Outubro Rosa é aquele mês onde a gente consegue intensificar a campanha de prevenção ao câncer de mama. A gente sabe que o diagnóstico, quando feito em uma fase mais precoce da doença, a gente consegue níveis de cura muito próximos de 100%. E além de a gente poder fazer tratamentos mais conservadores, cirurgias menos mutilantes, muitas das vezes você pode não utilizar a quimioterapia, a radioterapia em uma doença mais precoce. Então é importante a mulher ter em mente que a partir dos 40 anos, ela deve fazer a mamografia de forma anual, né? Se ela observar alguma alteração, procurar o seu ginecologista, o mastologista ou até seu médico de confiança. O sedentarismo e a má alimentação podem ser fatores de risco para o surgimento da doença, assim como a idade. Uma dieta saudável e atividade física de forma regular reduz muita incidência do câncer de mama. Então, dentre os principais fatores de risco, então, são o sedentarismo e essa dieta não saudável, o uso de anticoncepcionais em altas doses, a idade também é um fator de risco. Então a mulher deve ficar atenta a todos esses fatores para que ela possa ter uma vida também mais saudável e assim reduzir o máximo o risco. O Instituto de Oncologia Miguel Bartolomeu, do Hospital Nossa Senhora das Dores, é referência no tratamento do câncer em Ponte Nova e região. O paciente tem acesso a um atendimento feito por equipe formada por profissionais multidisciplinares. Nós contamos com um tratamento que é feito de forma integrada, né, entre os profissionais da área clínica, cirúrgica, os profissionais dos exames complementares. Então o tratamento é feito de uma forma integrada para que a gente possa obter o máximo de resultado possível. Nós contamos com o mastologista, a questão da reconstrução das mamas, o tratamento clínico com quimioterapia, o tratamento cirúrgico, além de toda a equipe multidisciplinar, né, as psicólogas, as enfermeiras, as nutricionistas. Então o paciente aqui no Instituto é abraçado, ele pode fazer tudo o que ele precisa aqui, né. E para o próximo ano, o hospital planeja ampliar a oferta de tratamentos, com a implementação do serviço de radioterapia. Para o ano que vem, a gente já está com todo o planejamento da rádio. A rádio vem complementar todo o nosso serviço de oncologia. Não vai depender mais se os nossos pacientes precisam de sair para grandes centros. Então toda a oncologia, ela fecha o ciclo aqui em Ponte Nova. E o principal, nosso foco, sem dúvida, é o paciente.